Pedro Henrique armou o gato real. O B ficou? Não, o B ficou. Ah, eu ia dar o zifo de... Ah, eu tremi também, mano. Puts, grilo. Vixe, então é 4v1. 3v1, Márcio. Nossa, não tem como, coitado. Nossa! Não! 1v1. Nunca vi perder. Calma, calma, calma. Calma. Jogou muito, moleque. Esse moleque perder, mano. Não vai ser agora, não vai ser agora, não vai ser agora. Não vai, não vai. Mano, a gente tem tudo pra ganhar, velho. Joga tranquilo, viu, Mito? Faz o que você já sabe, mano. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão, time? Tudo de boa? Tudo na paz? A gente tá com a luvinha aqui, rapaziada. Mano, tá muito frio, velho. Rapaziada, seguinte. Nesse vídeo, vocês vão ver o negócio muito insano. A gente ganhou o torneio. Jogamos demais. Vocês vão ver a seguir as partidas da final que a gente jogou. Foi muito insano. Obrigado, galera, a todo que caiu com a gente. Que jogou com a gente também. E valeu, meu... Nosso time era eu, Cortex... O Lu... O quê? Eu, Cortex... O Leozinho e o Mafu, mano. Nossa, o cara jogou muito, rapaziada. Vocês vão ver. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o likezão aí, tamo junto demais. A gente faturou 120 mil gemas no total, rapaziada. É isso, tamo junto, valeu e... Bora pro vídeo. Ah, meu soco sempre sai depois do soco do soco do soco. Vocês tão me ouvindo, rapaziada? Oi, vocês tão me ouvindo, time? Na moral, que soco roubada. Tô te ouvindo, mano. Boa, Cortex. Ah, bico. Boa, morreu, morreu. 3x3, mano. Fechou, fechou. 3x2. Safe. Ah, meu soco não sai, mano. 3x2. Vai, Cortex. Dá uma dessa não, meu filho. Boa, 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 boa. Matei. Morreu. Já era. Boa, 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 boa. Zerar, zerar. Zerar, não sei se vai, né? Mas vamos aí. Dano. Amei, mano. Graças a Deus, hein? Vamos cair com o Luquizinho, mano. Beleza. Luquizinho na vida. Mano, esse Zubumafu é um deus, mano. Na moral, Zubumafu. Pega o clipe, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom, ele é bom. Ele é jogador demais, né? Você achou que eu ia convidar um quarto elemento? Você achou que eu ia convidar qualquer coisa, mano? Jamais. Nunca duvidei, meu filho. Olha esse Zubumafu. É que o bicho é monstro mesmo, mano. Melhor que o criador. Ó, moleque, jogava muito, velho. Olha aí, velho. Ele não sabe. Vocês não botam a fé em mim, hein, fi? Ele não sabe. Se o Partixer é contratador de própria aí, velho. GG, GG, jogou muito. Ó, o Xavi, só zero. Vai meter uma tetrofilha, assim. Ah, levantou. Se o Bumafu é o quê? Ele é PC, mobile, o quê? PC, PC. Né, se o moleque jogaria mais essa lenda. Vou ver. José Davi 0306 mandou um real. Ih, foi que puder. Durou, homem, mano. Duramos, velho. Na sua conta pessoal, ob... GG. Ai, negão cavalo. Ah, pessoal, meu soco tá muito atrasado, velho. Tá muito refezinho. Tentar combar, tá? Vai, vai, comba. Nossa. Quase matei um ali, velho. Nossa, mas quase que eu fui... Toma aí, cavalo. Nossa, Leozinanda. Nossa, velho, o Mafo deu um foco muito forte no mundo. Já foi dois, já foi dois. 4x2. 4x1, que deu. Nagou de um, tio. Bate. Nossa, atrasou o soco do Marfoff. Batei. Ah, velho, olha esse soco, mano. Boa, Cortix. Sai, 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 Cortix. Obrigado, Chavix. Puts, Grilo. Não ri, não, Cortix. 2x1, né? Caraca. Aí, deu ruim. Mãe, relaxa. 2x1. Boa, mano. Acho que eu vou rir, uai. Você me matou. Não, mano. Ô, você que... Você quebrou eu, fi. Falei, caramba. Você que me quebrou? Você me matou, fi. Falei, meu fi. Vai pra trás, Cortix. Que eu sei lá, empurrando o cara todo, parecendo lá, desfilando lá, donzelo. Cara, você me matou e se matou. Deu bom, uai. Não, cara, ficou vivo, meu filho. Não ficou, não. Ficou vivo, era um só. Não, porque eu matei e morreu. Porque eu matei e morreu. Porque eu matei e morreu. Ai, caraca. Tô trancado, mano. Então, um deles quase que morreu só. Salve, Chaves. Você poderia falar pro Leozinho, manda. Salve, Otávio. Mano, Deus abençoe. Obrigado pela Donate, viu? Leozinho, manda salve pro Otávio, por favor, rapidão. Otávio, Otávio e o Lenda, mano. É nóis. Vamos. Boa, valeu. Nossa, meu amigo. Nossa. Vixe, vai dar ruim esse bagulho, hein? Meu, eu morri junto com o cara. Putz. Quase que eu fui. 3x3. Já passo. Dá gol, Junti. Vai, matei um, eu acho. Dei soquinho, mano. Dois deitaram ali. Dois deitaram. Boa, 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 boa. 3x1. 3x1, 3x1. Não socou nele. Ixi. Ó, passei, tô por cima. Se quiser, mete o soco nele. Ah, não foi, eu soco nele. GG. Socou, Chaves. Socou. GG, 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 GG. Ele foi tentar pegar pezinho em mim. Que isso, moleque, mandou 280 pila. Eita. Lembra de mim? Você e o Chaves é a menor dupla. E aí, João? Acho que eu lembro de tu, mano. Pedro é seu irmão, se eu usar a conta dele, você é o João Mito. Que isso, velho. Obrigado pelo donate, mano. Rapaziada, floda. Pedro, João Humilde. João Humilde, rapaziada. O nome do superchat é Pedro, mas na verdade quem mandou o superchat é o irmão dele que chama João, mano. Todo mundo floda João Humilde, João Humito. João Humilde. Floda aí, rapaziada. Brigadão, viu, João? Humilde demais, mano. Vixe, como é que eu errei, mano? Vixe, já é. Como é que eu errei uma dessas, velho? GG, mano. Tamo jogando. Vixe, fez a boa, mano. Fez a boa da boa da boa. A boa do Bueno. Boa do Bueno. Gratidations. Ai, os caras falaram, mano. Bora. Nossa, velho. Era mentira, era mentira. O que aconteceu? Os caras falaram aqui que sua live tinha caído. Ô, louco, sério? Eu lembro que você falou deles, né? Mas é exterminador de 7 e 7. Eu mantenho a minha palavra, velho. Ó, dei soquinho onde? Eu mantenho a minha palavra. Um deles foi de F já, mano. Não foi, não, foi, não. Foi, não. Foi, não. Foi, não. Obrigado pelo membro, viu, mano? Valeu, Frost. Obrigado pelo membro. Nossa, os caras tão focando, hein, Fê. Fique esperto com isso. Só sei que o soco tá com medo, hein? Ai, voltou. Mataião. Boa. Ó, você voltou, velho. Voltou. Esse filho já é rejeitido, mano. Supremo super armou o gato de 4 reais e 81 centavos. Supremo dia. Como é, rapaziada? Morreu um? Não, não. Morreu não. Nossa. Nossa, que solucão que eu dei. Quase que eu fui de F, filha da mãe. Pedro Henrique armou o gato real. Mas ficou? Não, não ficou. Ah, eu tremi também, mano. Puts, grilo. Vixe, então é 4v1. 3v1, Márcio. Nossa, não tem como, coitado. Nossa! 1v1. Nunca vi perder. Calma, calma, calma. Calma. Jogou muito, moleque. Esse moleque perder, mano. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai, não vai. Mano, a gente tem tudo pra ganhar, velho. Joga tranquilo, viu, Mito? Faz o que você já sabe, mano. Jogou muito, velho. Você é louco, tio. Mano, deitou, velho. Deitou, mano. Receba. Nunca vi ganhar, rapaziada. Esses caras do CR7, mano. Que isso, mano. Jogou muito, mano. Na moral, velho. Fló da GG no chat, rapaziada. Não tem como, mano. Fló da GG no chat, velho. Não tem como não, mano. Isso é louco, mano. Moleque desse aí, tio. Ó, o tio do Darkzinho. Darkzinho, Guizinho, Tabacudo, mano. Seu Supreme, mano. É nóis, novamente. Valeu, viu, Ria Felipe. É nóis, tio. GG, tropa. GG, rapaziada. Fló da GG aí, é nóis. Tabacudo jogar bem, né? Vambora. O Darkzinho vai ficar só na frente, mano. Mano, quase matei ele. Manda salve pra mim e pro meu primo, André. Tá safe. Salve pra tu e salve pro André, mano. Seu primo, lenda. Terminou, Mito. Tá muito frio. Tô na cara. Ah, tá muito frio. Jogê, jogê, jogê. Bora. O Darkzinho, a jogada do Darkzinho só tá na frente, mano. Ele fica bastante na frente. O do Tabacudo é atrás, mano. O do Tabacudo. Tabacudo atrás de vocês? Uh. Quase que eu morro. Mas passei. Boa, boa, boa. Você jogou no Darkzinho? Dei outro nele. Nossa, que mais boa. Cuidado aí, Timéz. Vinícius Arruda armou o gato dois reais. DFV Chaves me envia salve e manda o Totex também. Calma aí, moça. Esse Tabacudo tá me focando, esse rato. Ai. Nossa, o meu macho. Pulei o soco do Tabacudo. Nossa, quase matei o Darkzinho, velho. Ó, o Decalogo vai fazer uma burla. Ele errou, ele errou. Quem morreu, quem morreu, quem morreu. Decalogo, Decalogo. Um dos caras. Ó, quase matei o Guizinho. Matei o Darkzinho, matei o Darkzinho. GG. Ele dropou. Só tem o Guizinho, mano. Só toma cuidado com ele, tá? O Guizinho é meio... Vai, não soca nele. Foca nele, foca nele. Nossa, foi mal Cortix. Relaxa, relaxa, relaxa. Boa, boa. Deve recuperar. 4x1. 4x1. Vai passar por cima, Spah. Soca nele. Ele soca nele. Boa, fiz a burla. Passei. Puts, cagada. Bate. Morri, morri. GG. Vou deixar, vou deixar. Tô com ele aqui, tô com ele aqui. GG, já era, já era. Já era, já era, já era. É nóis. GG, mano. É isso, estouramos. Pegamos, amassamos, velho. Amassamos. Nossa, eu já desci ali de milhão. Vai passar não, meu filho. Nossa, o Darkzinho brilhou ali. Ele moscou, mano. Naquela escadinha. Já fui correndo, dei um tapão nele. Vrum. Aí o Cortex matou o Tabacudo. Não sei nem como. Eu dei um soco nele. Joguei ele direto. Esperei ele na escadinha. Do mesmo jeito que ele veio. Ele voltou. Aham. Direto em police. Aí só ficou o Guizinho, viva. Aí o Guizinho, sei lá. O Guizinho é bom. Mas não, não ganho até o nós 4, não, mano. É, o Guizinho jogava muito, mano. É nóis, Bruno. Caraca, rapaziada. Agora a nós vai jogar a fase 6, semifinal, mano. E depois já é final. Vamos ver com contra quem que nós vai. Encontrar quem que as lendas vão jogar, mano. LZN. Eu não conheço esses caras não, rapaziada. Eles vão dropar? Mano, eu não conheço esses caras não, velho. Também não. Nossa, você. Bora aí, foca aí, mano. Bora aí. Essa é nossa, hein. Esse mapa é nosso. Ai, mafo. Sorte que você deu o soco. O soco ia sair muito forte. Sim, mano. Delay aqui, senão eu matava. Safe. HVX Arthur armou o gato 2 reais. Boa. Posso casar seu número lenda, eu tenho. Nossa, tô com uns 3. Ai, foi má, mafo. Matei um, matei o nosso. Boa, boa. Já foi um. Boa, boa. Boa, mafo. Quase. Aí, errei também. Boa, boa. Jogou muito, Leozinho. Foca aí, Leozinho. Foca aí. Eu espero ser. Nice. Não tá safe. O meu não tava carregado, eu acho. Boa, 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 boa. Já era. Combei, boa. Foi um combo. Só falta um, mano. Esse mapa de laser já é nosso. Engole, engole ele. Engole ele. Já era. Você tá engolidor, Leozinho? Já era, mano. Nossa, velho. Esse mapa aqui. Tudo é isso mesmo? Em geral, mano. Coloquei tudo na boca e machuquei. Vazou, Leozinho. Vazou. Que isso, Leozinho. Não esperava isso de você, mano. Tá clipado, hein, rapaziada. Não, doido. Nu. Nu, peguei. Nossa, vazou, Leozinho. Engole tudo, rapaziada. Que isso? Mano, ó. Foi o mafo que falou aí, rapaziada. Ó o Zubu mafo, o jeito que ele vai. Olha ele ali, ele ali. Claro. Final, hein, rapaziada. Final, mano. Nossa, mano. O Zubu mafo brilhando. É o melhor bota, Zubu. Bora, mano. Ai. Mano, o Zubu mafo vai ganhar. Nossa. Caraca. O Zubu mafo deu uma brava, mano. E, Leozinho. Vai desenrolar, Zubu mafo da live, viu, peão. É, vai desenrolar as ideias do Cleozinho também, Leozinho. Que história é essa, Leozinho? Tá engolindo tudo. Finalzinha vai ser ou os caras da CHV ou os caras da CHV, mano. É isso, eles escolhem. Vai ser... Tá o Ryze, Gu, Gust e Sots, mano. Esse time tá OP. Ou Kazin, Bless, MCC e Lox. Eu não conheço muito, mano. Acho que os caras aqui... Esse time do Gust é que tá apelão. Acho que os caras vai ganhar ali. Vai ganhar ali. Gust é ali, hein, mano. Gust e Sots, velho. Esses carinhas são um bom... Será que eles... É, os caras. O Gust e o Sots, velho. Foi isso, mas não sei. Vambora, mano. Bora, foca aí, time. Bora aí, foca. Antes de começar o torneio, eu falei no level do Luke V. Esse torneio hoje é meu. Então, bora. Não vai ser diferente, não, Mito. Nossa, eu tô com um delay de soco, meu amigo. Eu tô com um delay na mente, mano. Mas vamos aí. Concentraciones, né, vida. Eu tô com frio, mano. Quebrei, quebrei, quebrei. Ai. Quebrei, quebrei. Vou dar ozinho. Morreu um. Morreu, morreu. Não, 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 não. Morreu, 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 morreu. Beleza. Ai. Opa, foca não, bebê. Ai, delay de soco, delay de soco. Morreu outro. Morreu outro, morreu outro, morreu outro. Boa, boa. 4-2. Só pra controlar, velho. Só pra ficar tranquilo. É isso. Nossa, delay de soco. Morreu outro. Morreu. Boa, boa, boa. Vou focar nele, vou focar nele. Bate nele. Passa, passa Cortex. Passa Cortex. Puts, voltou. Ganhei, 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 ganhei. Ganhou mesmo, né? Ganhou mesmo? Ah, GG, mano. GG. GG, trapilhos. Eu fiquei mal solucinado, mano. Fiquei tipo, e agora, mano? Ganhamos? Caraca, velho. Segundo torneio já, rapaziada. Primeiro de muitos, mano. Segura a nós, rapaziada. Deus do Livre Guard, mano. É o primeiro torneio do Máforo. Lá da GG no chat, rapaziada. Bem que você... É o primeiro torneio do Máforo, mano. Ô, Máforo. O Máforo falou, meu parceiro. Hoje eu falei pro Lukezinho que esse torneio é meu. Foi seu mesmo, Máforo. Parabéns, moleque. Jogou demais, mesmo. A gente em si jogou muito, mano. Carregou várias partidas. Pô, tem aquela lá que ele carregou que ficou 4x1, mano. 4x1. Ele levou 4. Ele levou os 4, velho. Ah, mano. Jogou demais. Parabéns aí, rapaziada. Flau da GG, mano. Eita, trapires. É isso, rapaziada. GG no chat, mano. Gema 30k? 30k, mano. Ai, areque. 30k, mano. Esqueça tudo. Nossa, Cortix. Daqui a pouco a gente tá igual o White já. 200k de gema, meu irmão. Nossa, o pior. É, rapaziada. Quebramos tudo. Quebramos tudo. Jogamos muito. Valeu, Gustavinho. Jogou demais, mano. Jogaram demais, velho. Sai, louco. Representaram, velho. Eita, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi insano, hein. Fala aí, gente. Foi merecedor, rapaziada. Quase que a gente perdeu em umas partidas ali. E uma partida em específico, velho. Que o Mafo carregou a gente. Mas foi insano, velho. E é isso. Se você não deixou o like até agora, aperta o likezão aí. O canal da galera vai tá aqui na descrição do Leozinho do Cortex. Se você não conhece, vai lá conhecer. Demorou? Tamo junto. Valeu. Beijão pra você. É nóis. E falou. Valeu. E fui. Fui. Fui.